No último domingo, o Vila fez bonito e venceu a partida em casa contra o União Rondonópolis, no jogo de ida da segunda fase da Série D do Brasileirão. O primeiro tempo foi bastante acirrado e a equipe do Mato Grosso não deu brecha para o Leão do Bonfim. Mas, aos 39 minutos, o time nova-alimense abriu o placar com o gol de Jonathan, que sozinho recebeu a bola na área e marcou o dedo. Logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, o Vila ampliou com um gol de pênalti, marcado pelo atacante Douglas. O Leão foi para cima e tentou fazer o terceiro, mas perdeu várias oportunidades. A partida terminou em 2 a 0 e o Vila saiu vitorioso do alçapão do Bonfim. O jogo de volta acontece no próximo domingo, às 7 da noite, em Rondonópolis, no Mato Grosso.